Foi divulgado hoje um mapa que traz dados inéditos sobre o acesso à Justiça Federal no Brasil. O estudo mostra, por exemplo, que o tempo médio de atendimento da população na Defensoria Pública da União é de cerca de 20 minutos e que os casos ligados ao INSS são os mais levados para os defensores. Uma unidade da Defensoria Pública da União montada na rodoviária de Brasília. O estudante, Fernando Mascarenhas, perdeu os documentos que foram usados por outras pessoas para fazer dívidas. O estudante conta que não sabia o que fazer até receber as orientações de um defensor público federal. O atendimento foi muito bom, me deram atenção ao meu caso, ao meu problema. E assim, de pronto, já se prontificaram a resolver, já abraçaram o meu problema. Maria do Socorro viu o estande da Defensoria e deu uma paradinha para saber como tocar o processo de aposentadoria. Eu vim ver a questão da minha aposentadoria, vim ver a guarda do meu sobrinho neto e ver se ele tem alguns direitos, que o seu Estado dá alguns direitos para ele. O objetivo da iniciativa é aproximar o público da Defensoria Pública da União e mostrar para quem precisa, mas não tem condições de pagar um advogado, que o trabalho realizado por esses defensores é de fácil acesso. Em média, quem procura uma unidade da Defensoria Pública da União leva cerca de 20 minutos para ser atendido. Fizemos um levantamento interno, através da instalação em todas as unidades da Defensoria Pública da União, do sistema de gerenciamento do atendimento, o SGA. Então, todas as nossas unidades têm esse recurso e nós tiramos uma média de 21 minutos de atendimento por assistido. Os casos relacionados ao INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, são os que mais aparecem para os defensores de todo o país. 35% dos motivos de atendimento. A atuação dos defensores também ajuda a desafogar o Poder Judiciário. Muitas vezes, os problemas são resolvidos antes mesmo de chegarem à Justiça. Só no ano passado, 21 mil casos foram resolvidos por meio de conciliação. Segundo a DPU, o trabalho tem sido bem aceito pelo público. Nós fizemos também um estudo interno, tomamos uma amostragem de aproximadamente 400 assistidos em âmbito nacional e fizemos contato, fizemos indagações a respeito da qualidade do serviço prestado pela Defensoria Pública da União e tivemos uma resposta positiva de 83% no sentido de que o defensor público atende com cordialidade, atende com uma expectativa de tempo adequada e assimilou o problema do assistido para ser levado adiante, seja para resolução extrajudicial de conflitos, seja eventualmente, e como última porta de salvação, a busca pelo acesso à Justiça, a busca do Poder Judiciário. A Defensoria Pública da União está presente em 27 capitais e 40 cidades do interior. Atualmente, existem 506 defensores públicos federais, número que será ampliado para 1.469. Somente em 2013, foram realizados 1,5 milhão de atendimentos em todo o país. A Defensoria Pública da União iniciou nesta quinta-feira uma campanha para levar unidades da Defensoria a locais de grande concentração de pessoas.